Fala galera, tudo beleza? Sou o Lucas Santana, estou aqui de volta. Dessa vez agora, galera, voltando para a gente continuar os nossos leeks que a gente começou a aprender na nossa última aula, beleza? E aí galera, é o seguinte, o que a gente vai fazer aqui, tá? Nós passamos aqueles primeiros leeks na última aula, os leeks de blues. Eu vou dar continuidade com esses leeks de blues, mas hoje a gente vai fazer uma coisa muito importante que é a transposição tonal, ou seja, mudar o tom do que a gente aprendeu, dos leeks que nós vimos e também dos novos agora, passando para outro tom, ok? Nós aprendemos os leeks na tonalidade de Lá menor e hoje eu vou trabalhar com vocês um leek em Sol, ok? Os leeks em Sol maior. Bom, vamos lá. Primeiro, evidentemente, a gente vai fazer ele em Lá, né? Que é, vamos colocar assim a nossa base de estudo primeiro, né? Para depois a gente mudar esse tom. Mas, frisando, galera, a gente vai mudar o tom depois desses leeks. E aí vocês vão entender bem a movimentação que eu vou fazer, ok? Bom, vamos lá então. O primeiro leek que eu quero passar para vocês hoje é um leek muito legal que a gente vai fazer em quintas aqui, que é muito bacana, tem uma sonoridade até diferente, um pouco mais exótica até, mas funciona muito bem, tá? Ele vai ficar dessa forma aqui, ó. O segundo leek, segundo leek, galera, então, a gente vai fazer o seguinte, tá? Lembra daquele esqueminha do Starry to Heaven, né? A frase é bem parecida. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um salto de corda. O que é o salto de corda? É quando eu toco uma corda, eu pulo o que seria a próxima corda dentro do meu raciocínio lógico aqui, né? Então, é como se eu tocasse, por exemplo, começasse tocando primeiro o Mizinho, né? Depois o Si e depois o Sol, né? Falando das cordas, né? O que eu vou fazer? Eu vou saltar essa corda do meio. Olha que legal. O leek que a gente vai ver é esse aqui, ó. Ok? Beleza. O terceiro leek que a gente vai ver, tá? É um leek que a gente vai ver bastante também aí nas mãos de grandes guitarristas do Hard Rock, tá? Como Slash, como Andrew Rose, enfim, vários outros guitarristas aí desse segmento, tá? Tá? De novo. Normalmente eles fazem mais rápido, né? Ok? O nosso quarto leek, a gente vai fazer também um leek aí bem ligado ao Hard Rock, né? Aqui eu tô tocando corda Ré, casa 7 e, respectivamente, as casas 5 na corda Si e Mi, né? E o nosso último leek do dia, tá? Que a gente vai fazer aqui, ele é um ligado. Então, esses são os leeks que a gente vai trabalhar hoje, tá? E aí, qual que é o outro ponto importante aí, galera? A gente vai fazer essa transposição que eu falei anteriormente. Como que a gente faz isso com o solo? Você pode ter aprendido até a fazer com acordes e tal, com as pestanas que a gente falou anteriormente, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Exatamente da mesma forma. Lembra que com as pestanas, quando eu falei, a gente tinha lá o modelo de Fá? E a gente movimentava com cada um deles. Lembra? É a mesma coisa. O que eu vou fazer? A frase que eu começo em Lá... O que eu vou fazer? Eu vou movimentar pro tom que eu quero. Vou pegar meu ponto de referência, que é o primeiro aqui no caso, e vou trazer ele pra onde eu preciso. Por exemplo, vamos imaginar que eu preciso fazer esse lick aqui, esse lick em quintas que eu mostrei, né? O primeiro. Eu vou fazer ele em Si maior, por exemplo. Vamos imaginar que eu preciso, né? Trazendo pra essa região. Então, eu vou tocar aqui. Ó. E volto. O que vai acontecer? Se eu for fazer a partir do Si, né? Eu tenho que andar duas casas pra frente, porque é um tom acima, né? Então, eu andei em meia, mandei mais uma. Tá? Vou no chamando aqui. Então, eu vou fazer aqui, ó. Se fosse em Si, eu faria. Ou, no caso, como a gente vai fazer em Sol, eu faço pra trás. Ok? Em Lá, Si, Sol. Então, eu trago a logística do meu lick um tom atrás, onde eu preciso. Vamos imaginar que eu preciso fazer aquele último ligado que a gente fez aqui. Aqui tá em Lá menor. Quero fazer ele em Dó menor. Dó menor são três casas pra frente do Lá. Porque cada casa vale um tom e meio, que é a distância que eles têm, naturalmente. Certo? Então, em vez de eu fazer aqui. Eu vou fazer ele aqui. Ok? É o mesmo sistema, galera. Pestana, por exemplo, eu tenho o Sol. Eu quero ir pro Lá, eu vou andar dois tons. Ou melhor, duas casas, né? Se eu tô no Lá, eu quero, eu preciso fazer um Sol. Eu vou andar duas casas pra trás, porque são a distância de dois semitons. Ou seja, um tom, né? Ok? Bom, vamos lá. Eu vou colocar agora pra vocês aqui um backing track. Eu vou explicar... Ou melhor, eu vou demonstrar pra vocês como que vai ficar isso aqui. Eu tô trazendo esses licks um tom pra trás agora. Ok? Dá uma olhada. Olha. 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 Olá. Vamos lá. 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 Beleza, então, galera. Cara, acho que é isso. Como eu falei para vocês, a intenção é demonstrar, pessoal, essa mudança de tom. Bom, os líquido, os líquido, os líquido, os líquidos que a gente trabalhou em Lá menor, eu fiz eles aqui em Sol agora, ok? Então, assim, é muito importante, então, assim, a movimentação, a movimentação que você vai fazer, você precisa saber exatamente a distância do tom. Se você vai de lá para cá, de lá para o tempo, se você vai de lá, se você vai fazer a distância, de lá, o líquido, o líquido, o líquido, o líquido, o líquido, o líquido, o líquido que você aprendeu a fazer, você vai fazer uma casa à frente. Se você quer fazer dois tons acima Pra faça tenido, por exemplo, de mi pra faça tenido Você vai pensar duas casas acima Ou se você quer de mi pra ré Duas casas pra trás Acho que isso é bem simples, é tranquilo da gente entender Pratica esses links que eu te passei Pratica os links da última aula Eu tenho certeza que vai fazer a diferença pra você Beleza? Um abraço e a gente se vê até a próxima aula Valeu!